Estar bem qualificado profissionalmente é um dos segredos para se destacar no mercado de trabalho. Para te ajudar nessa escalada profissional, o Via Rápida leva qualificações de qualidade e 100% gratuita até você. Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Via Rápida oferece cursos com selo de qualidade de importantes instituições, como o Centro Paula Souza, o Senac e a Univesp, além de diversas empresas privadas parceiras. O Via Rápida também promove ações voltadas especificamente para a área de tecnologia com o SPTEC, para a área de economia criativa com o São Paulo Criativo. Oferecemos diferentes modalidades de cursos no programa. Fique atento para saber em qual delas você se inscreveu. São três formatos. O Via Rápida Virtual, para fazer seu curso por conta própria e no seu ritmo. O Via Rápida online, com professores super gabaritados em aulas remotas com encontros virtuais ao vivo e as modalidades com aulas presenciais, oferecidas em salas de aula em todo o Estado. Toda a comunicação com você será feita pelo e-mail informado em seu cadastro. Então, atenção à sua caixa de entrada, lixeira ou caixa de spam. Os e-mails podem ser enviados pela equipe Via Rápida ou pela instituição parceira responsável pelo seu curso. Em alguns casos, também enviamos SMS ou fazemos ligações. Então, também fique ligado no seu telefone. Ao cursar o Via Rápida, você recebe um certificado de conclusão 100% gratuito. Mas fique atento para obter o seu certificado. Você deve ter, no mínimo, 75% de presença. Então, aproveite o curso e evite faltar ou deixar conteúdos para trás. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Via Rápida. Aproveite essa oportunidade para dar um passo importante na sua carreira. Aproveite essa oportunidade para dar um passo importante na sua carreira.